Ai, gente, melodia, romance e batidão. Quem não se sente inspirado com isso? A vida fica muito mais cheirosa. Pois é, então vem nessa! Está no ar o Educação! Meus convidados de hoje são a dupla de Santo André, município do ABC Paulista, que já começou a carreira abrindo shows do Catinguelê, Grupo Revelação, Arte Popular, Douglas, o Dodô e Davi, o D, irmãos gêmeos. Muito bem-vindos ao programa, é um prazer receber vocês já aí nesse sucesso, nessa loucura, nesse verdadeiro batidão. E vamos começar, já começando, porque a galera aqui não gosta de enrolação não. A gente tem 50 minutos para conversar, mas acreditem ou não, é pouco tempo para inspirar todo o público que está aqui toda semana assistindo ao nosso programa. Então, primeiro, muito bem-vindos! Salve, salve, família aí do outro lado! Dodô e Dina Voz, diretamente de São Paulo e a Conexão RJ. Graças à tecnologia! E vocês deram os primeiros passos aos 14 anos com um grupo de pagode no colégio. Por que vocês escolheram o pagode? Pelo fato de a gente ter uma referência musical muito grande com a família, o principal instrumento dentro da nossa casa era um rebolo, era um tantã, um cavaquinho, um pandeiro. Então, não teve como não ser o pagode, o samba, né? Então, de certa forma, acabou influenciando muito a gente. Não falando de outras, que outras também não incentivaram a gente, mas é que o samba e o pagode foi muito forte, assim, e não teve como a gente sair assim de perto. Já acordava, acho que quando a gente nasceu, acho que a trilha sonora foi... Pagode! Mas por que os pais vocês curtem, ou porque eles tocam, já são músicos? Explica essa história. Os pais não, mas o nosso parentesco, o primo, a nossa linha de primos, assim, tinha grupo de pagode na época, e também a nossa mãe escutava muita música, né? Raça negra. Raça negra, e aí não teve como a gente não seguir ali a trilha, né? Inclusive, há algum tempo atrás, um tempo atrás a gente fez uma... Tava num podcast e tava lá o filho do vocalista do Fabinho, do Raça Negra, né? E aí a gente comentou com ele, caramba, nós fomos criados, produzidos, né? A gente entrou em... Nós fomos produzidos no som do Raça Negra, porque meu pai e minha mãe sempre falavam, Raça negra, Raça negra, Raça negra. E aí a gente tava junto com ele, foi bastante engraçado. Nossa, é muito legal quando a gente escuta alguém ou vê alguém na televisão, no vinho, e de repente a gente dá de cara com aquela pessoa, ou se vê trabalhando com aquela pessoa, é realmente uma emoção muito grande. Mas como é que eram os fins de semana lá na casa de vocês? A mãe de vocês, o pai, iam pra pagodes ou recebiam muitas pessoas em casa? Como é que foi essa infância aí em termos musicais? Como a gente cresceu dentro de um quintal onde tinha mais familiares nossos, então, aos finais de semana era sempre festa. Era sempre... Pô, um trazia um quilo de carne aqui, o outro trazia um refrigerante aqui, um trazia uma cervejinha. Pô, vamos colocar o vinil pra tocar. Aí colocava o vinilzinho lá. Aí nessa daí, pô, tô com o instrumento lá, eu também tô com o instrumento daqui. Vamos fazer um samba? Então, não teve como. Aí rolava tudo de samba. Mas, gente, vocês falaram de... Você falou de vinil, Dudu. E vinil na sua época, então, seu pai curte vinil. Porque você não é da época do vinil. A gente não é da época do vinil. Se você for, você me ensina, me dá o teu endereço, que eu vou agora, vou sair do estúdio e vou pra São Paulo, que eu preciso dessa fórmula urgente. A gente não é da época do vinil, mas... Mas a gente pegou o finalzinho, né? O finalzinho. O vinil tava em ascensão já, né? Mas era mais a questão do vinil e fita, no caso, aquela fita. Era o vinil e aquele MD, que era o CDzinho pequenininho, né? Era um disco pequenininho e depois tinha fita. A questão não foi nem o tempo. É que a nossa família, como uma família humilde, pra chegar até, tipo... Um CD. Um CD, que na época, tipo, MP3, era um pouco... Um valor um pouco mais significativo, né? Na época. Então, sempre teve ali a questão do vinil. Então, a gente aprendeu até mesmo gravar e fazer as coisas no vinil e na fita, né? Que é aquelas fitinhas. Sim, sim, sim. A nossa curiosidade. Fita cassete. Como são as coisas, né? O vinil, ele desvalorizou pra caramba quando o CD chegou. E hoje, simplesmente, tem coleções sendo feitas aí de vinil. O vinil tá super valorizado. Então, nada na vida é estático. Sim, verdade. O que vocês aprenderam, assim, de importante ouvindo música? O que vocês acham que, além da carreira, é claro que a gente vai falar muito disso durante a nossa entrevista, mas o que que trazia pra vocês? As letras traziam alguma coisa? Aquela musicalidade trazia alguma coisa? O que aquilo trazia na vida de vocês? Uma sensação de alegria, de prazer muito grande? Vocês acham que, de repente, a criação com música é uma criação mais alegre? Eu tô dando vários pitacos pra vocês dizerem, só pra dar exemplos do que vocês podem me responder e do que eu realmente tô perguntando pra vocês. A música, de certa forma, o que que essa música trouxe pra vocês? Essa é a pergunta. A música, de certa forma, ela trouxe pra gente uma margem diferente de como seguir a vida. Assim como o jogador de futebol sonha em... Pô, vou crescer jogando futebol e, quem sabe, um dia eu vou estar representando o Brasil, né? A gente já tá em época de Copa, inclusive, e acredito que a música, pra mim, particularmente, ela foi um divisor de águas porque é onde eu me encontrei, né? Então você tá dizendo que você lá pequeno, sendo criado nesse meio musical, o que te trouxe foi a ideia de que você um dia queria estar ali, tocando pra outras famílias, pra outras pessoas. Sim, nem pensando na... nem falando da remuneração, né? Do dinheiro, nem nada disso. Mas é porque eu via que era uma coisa que tava muito forte na nossa família, né? A gente, pelo fato de ter os primos também, que tentaram, né? O meu pai e minha mãe não fizeram parte disso, mas meus primos tentaram e a gente via aquilo de perto. Pô, a gente um dia vai conseguir. Já tivemos primos também que, pô, quase, quase deu certo. Bateu na trave, mas não foi. Aí um olhou pro outro e falou, a gente vai conseguir e vamos pra cima, vamos fazer isso aí. E aí um abraçou o sonho do outro. Um abraçou, só pelo fato de ser gêmeo também, um abraçou o sonho do outro e vamos pra cima. Então, mas vocês estão falando dessa... desse talento, desse sentimento. Só que em algum momento, um artista, qualquer artista, tem aquela fala de, poxa, não vou conseguir, não tá dando certo, ganhei um não, o cachê não tá bacana. Poxa, esses próximos meses não tô vendo nenhuma luz no fim do túnel. Como é que era pra vocês esse talento e, ao mesmo tempo, ouvir, eventualmente, alguma fala dessas na família de vocês que já trabalhava com música? Olha, pra ser sincero, Ené, a questão do não, a gente vai ter todo dia. Todo dia a gente acorda com o não. O ser humano, ele já tem um não como resposta. Então, se o ser humano, ele não acordar, disposto a fazer algo em busca de sonho, seja um trabalho ou algo que queira comprar, algo que queira adquirir, assim, a gente nunca vai conseguir chegar se a gente não der o primeiro passo. A questão da música, a questão da música pra nós foi uma válvula de escape. Porque, não tô querendo, né, rotular isso, mas como a gente vem de uma, nós moramos hoje numa região boa, né, porém a nossa família, né, nossos pinos, etc, não tiveram a mesma convivência que a gente. Infelizmente, tiveram outros caminhos, né, lógico, o ser humano, ele é cada um, cada cabeça é seu guia. Mas deixa eu parar pra te fazer uma pergunta que é fundamental. Você falou pra mim, Dani, tudo na vida é sonho. Você sonha com isso, você sonha com aquilo, você sonha com aquilo outro. Essa clareza pra duas crianças que sentiam ali aquele desejo e que, como vocês disseram, se abraçaram nesse sonho, Como é que essa clareza veio? Veio por conta de uma fala da mãe, do pai, como é que essa, porque é de uma maturidade incrível. A gente vê várias pessoas dizendo isso, né, nas redes sociais, as redes sociais estão aí inundadas por frases como essa. E vocês, de repente, vêm e falam que quando crianças já sacaram isso, falaram, não, não vou abrir mão dos meus sonhos, independentemente do meu parente não estar dando certo ou de alguma coisa realmente estar dando errado ali. De onde veio essa clareza? Vocês têm noção hoje disso? Foi mais do incentivo da nossa avó, né, Dona Maria, famosa Dona Maria aqui da região. Então, minha avó, antes de chegar aqui, antes de tudo estar normalizado com asfalto e etc., ela já é bem antiga. Hoje, a região que a gente mora é bem interessante, é bem estruturada. Mas a minha avó, ela sempre foi uma pessoa ativa, ela sempre teve vontade, sempre assistiu TV e sempre quis que alguém da família, seja primo, seja parente distante, estivesse ali. E eu acho que isso foi implantado na gente quando a gente era pequenininho. E aí, o meu irmão, ele imitava o latino, eu imitava o Elvis Presley. A gente, desde criança, a gente sempre teve aquela... É que na época não tinha câmera igual tem hoje, né, mas se tivesse... É, não tinha condição, mas minha avó falava, pô, vocês faziam isso? Seu irmão subia em cima da mesa, imitava o latino, ficava fazendo, ah, o baby me leva... E você ficava imitando o Elvis, assim, era, sabe, era bem... E a gente seguiu com isso. Quando chegamos na escola, que aí, no caso, a escola a gente sempre foi, pô... A escola a gente sempre foi bastante ativo, né, bastante ativo, assim, naquela... É, até hoje, se deixasse naquela questão, assim, pô, é... Termina a lição correndo pra poder fazer alguma coisa, porque a gente sabia que tinha... Sabe, era um tempo que eu falei, pô, é um tempo que eu preciso aproveitar com os meus amigos. Só que é o tempo de estudar, é o tempo de estudar, né? E aí a gente faz o quê? E aí vocês dizem ativos no sentido de estarem com os amigos ali, não necessariamente estudando. É isso que você quer dizer? É porque a gente já estudava rápido. A gente tinha essa mania de fazer a lição bem rápido. Nós era... Pensa, dois carecas, né? Idêntico, assim, idêntico. Então a professora não sabia com quem que era que tava ali causando ali, né, no caso. Imagino. Foi bastante complicado. Eles até tentaram tirar a nós, assim, tipo, trocar de sala pra ver se desenvolvia mais. Só que aí já era. A dupla já tava formada, já. Porque a gente já tinha feito um grupo de pagode, assim, entre astros. Só concluindo. Já tinha o fechamento. Fechamento já tinha... Já deu pra perceber. Já deu pra perceber aí que o quê? Que o sonho já não era só mais nós. Esse sonho de se apresentar e tudo mais já era um sonho nosso, da nossa avó. De quem conhecia a gente, pô, esses meninos têm que ir pra televisão. Esses meninos não sei o quê. Quer dizer, o que você tá dizendo é que a sua avó era aquela pessoa que tinha um olhar pra vocês, que incentivava. Sim. E que só no olhar, na comunicação do olhar, ela conseguia dizer pra vocês. Meninos, vão em frente. Sigam seus sonhos. Até hoje. Até hoje. Hoje mesmo. Hoje mesmo ela já falou exatamente. Todo dia. Todo dia. Hoje eu sou casado, mas moro com a minha avó. Eu moro um pouco distante daqui, né, da região. Mas todo dia a gente vem tomar aquele café junto. Todo dia. Diga, eu posso estar em Beverly Hills. Eu posso estar longe. Mas dar esse horário aí das quatro, cinco horas é a hora de... Ó, cadê? Vamos conversar aí. Porque ela quer saber. Ela quer... Mesmo que seja a mesma notícia. Pô, não tem novidade. O Dê também? O Dê também? Eu principalmente. Ele mais ainda, né? Porque ele... Eu moro com ela, né? Então, é... Ah, tá. Tá. O Dô mora um pouco mais distante. Mas Dô também vem pra esse café das quatro? Toda hora. Que você pode? Se deixar, eu fujo toda hora, né? Eu faço o café e a janta. Mas aí, se eu jantar na minha avó, chego em casa no jantar, já sabe, né? Pô, bom. Uma família de mulheres fortes. E aí, você foi procurar uma mulher forte também, né? É. Faz sentido, faz sentido. E aí, na escola, como é que foi essa primeira apresentação? Porque vocês receberam apoio dos colegas. E aí, conseguiram ficar na mesma turma. É, na escola foi engraçado que a gente começou numa brincadeira também. Uma brincadeira. Pô, meu pai toca, né? Um amigo, meu pai toca. Eu aprendi a tocar um negócio. Pô, e o meu homem ensinou a tocar isso daqui. A gente tinha apresentação de... Traz os instrumentos. Vamos treinar um negocinho aqui, porque vai ter uma apresentação de trabalho. O que a gente faz? Em vez de apresentar o trabalho dessa maneira, vamos apresentar assim? Ao invés de ser maquete, ao invés de ser maquete, vamos... Muito eu. Muito eu. Eu passava tudo pro teatro. Então, o rito nosso era esse. Pode ser alguma coisa de teatro? Você entendeu, então? Pode ser uma apresentação de teatro? A gente entendia também que, pelo fato da gente ser bastante operativo e comunicativo também. O nosso negócio era se comunicar. A gente entende também que teve outras crianças na época também que tinham dificuldade. E essas eram as pessoas que a gente mais queria perto da gente. Porque, de certa forma, a gente conseguia passar alguma coisa pra eles, pra eles não ficarem lá no cantinho. A gente não gostava de ver ninguém triste. Nunca foi... Até hoje, né? A gente nunca gostou. Até hoje, independente do lugar... Cara, isso é muito missão de vocês. Isso é muito missão. Até hoje tem. Até hoje tem. Pessoas que sofrem bullying, tímida. E sofrem bullying também por ser tímido. E a gente não gostava também. A gente era muito justo em relação a isso. Muito político em relação a isso. A gente não gostava de ver ninguém zoando o outro, porque o outro era quietinho. Porque a gente também entendia, já pelo fato da criação, a gente com 13 anos tava viajando pro São Paulo, vai, ABC, pro Capão Redondo, de ônibus sozinho, porque nós era meio doido. 13, 14 anos, é diferente. Uma criança que é... Pô, a gente, de periferia, a gente era um pouco mais avançado. Eu falo assim, questão, não que uma criança criada na periferia é mais avançada do que a outra criada em uma classe um pouco mais... Não, eu tô entendendo. Há suas vantagens e há suas desvantagens. Porque vocês tiveram que desbravar mesmo. Vocês não tinham nada na mão. Então, vambora, entendeu? E foi esse caminho que vocês resolveram seguir. Sim. E por isso... Muito por conta da educação que vocês receberam. Porque eu tô entendendo isso. E por isso, por isso a gente acabou conseguindo, né, só voltando. A gente acabou conseguindo, pô, vamos montar um grupo. Esse RG, né? Vamos fazer uma bagunça aqui. Vamos alegrar um pouco aí, porque eu acho que tá um pouco triste. Vamos. O que a gente pode fazer? Vamos apresentar o trabalho com música. E aí... Já era. Pô, aí o cara que era tímido hoje já não é mais. Tipo assim, a gente, de certa forma, acabou ajudando também. A gente acabou ajudando. Tem gente que agradece a gente até hoje. Pô, era mó timidão. Esses caras do doido aí, ó. Tipo, uma loucura, uma brincadeirinha nossa que acabou dando certo e... Aí o doido e dê começou a dar. Aí começamos a engatinhar na escola, apresentação. Vixe! Peça das crianças também. Peça das crianças. Aí tinha que estar em todo lugar. Tinha que estar em todo lugar. E aí eu estava lá, querendo atenção. Tipo, dá o microfone. Esse aqui é o microfone. Tá muito parado. Esse aqui tá muito parado. Vai, vamos botar fogo no partido. Que barato, gente. Que bacana. E que bacana a visão de vocês, né? De tudo. Eu acho, assim, que vocês devem ter tido uma educação muito poderosa. Eu acho que a música... Eu acho, não. Tenho certeza. A música é algo... Outro dia o Tony Garrido tava me falando. É algo de espiritual. Porque ela não te toca, né? Você não tem como tocar a música. Mas ela entra em você. Você sente o cheiro dela. Enfim, é uma... É uma doideira. E é uma doideira o que a música fez com vocês. E aí, inclusive, fez também com que vocês fossem os primeiros da família a viajar de avião. A aparecer na televisão. Como é que foi essa experiência pra vocês? Primeiro eu quero saber pra vocês. Como é que foi isso? É muito satisfatório. Porque viajar de avião hoje, qualquer um pode andar de avião. É só comprar passagem e ir. Mas, no nosso caso, era diferente. Tudo foi... Sabe? Até aquela conquista do... Pô, consegui um cabo do microfone. Cara, top. Sabe? Porque a gente... Ou você... Um exemplo. Ou você aqui, né? No caso, em São Paulo, é muito caro a questão de aluguel. Ou você paga o aluguel ou você compra um cabo ali do microfone. Era bem assim, pô. Aí você ficava meio assim. Pô, meu sonho. É isso, aquilo. E aí, quando veio a oportunidade da gente andar de avião? Por causa da música. Da música. A música. Aí eu falei... Quando eu vi que chegou nesse nível, falei... Pronto. Agora a gente... Daqui... O negócio é sério. Agora já era. Agora nós estamos no toque da nave. Até tirei uma foto lá do... No avião lá. Falei, agora nós estamos no toque da nave. Vamos embora. Que Deus é o guia. Vamos embora. Vamos embora. E aí a gente está aí, ó. A gente seguiu. Seguiu. Que bacana. Eu imagino para vocês a emoção. E aí... Eu queria que vocês falassem de uma forma de... Até inspiradora mesmo. Porque você falou em equipamento. A gente sabe que equipamento é caro. Tem equipamento barato? Tem. Mas que não é de boa qualidade. E a galera que quer trabalhar sério. Quer um equipamento bacana. Como é que vocês faziam? O que vocês podem dizer para essas pessoas? Que estão aí nas periferias. Produzindo cultura. Cultura da boa. Que tem um sonho bacana. A chegar lá diante de tantos obstáculos. Um deles grana para ter equipamento para mostrar a tua arte. Certo. Eu tenho um negócio comigo que é muito forte. Em relação principalmente à música e à arte. Eu sou muito focado. Em relação à arte, eu sou daqueles que gostam. Se eu puder ficar em casa, trancado ali, consumindo mais artes, eu prefiro. Apesar que também eu gosto de estar no meio do povo. Mas quando se trata de arte, para mim, poder inspirar outras pessoas através da minha própria arte. Porque eu fui inspirado também por outras artes. Aí eu penso assim. Pô, eu tenho que criar uma arte que inspire outras pessoas, né? Por mais que a gente faça música comercial e isso e aquilo. A gente tem que fazer algo também que seja atemporal. Que dure. Na alimentação, né? Que dure. Tá. E isso tudo dentro da nossa alimentação. Nosso primeiro contrato. Contrato mesmo de muito dinheiro foi através de um iPhone. Eu tinha um iPhone 4S. Eu nunca tive esse luxo de poder chegar ali e comprar um negócio. Até porque a nossa família era pobrezinha e era difícil. Pô, mas eu vou... Peraí, o que eu posso fazer? Eu tenho um telefone aqui que grava a voz. Mas eu tenho um vinil também da minha família. Que roda o vinil lá. Se eu apertar o play, o rec, ele vai gravar. Então, eu começava... Aí eu ligava um fio com outro negócio aqui. E outra ali. Fazia uma gambiarra. Eu tenho os vídeos. Eu tenho os vídeos de tudo isso. Fazia uma gambiarra. Pra quê? Pra no final de tudo ter ali a minha voz gravada no som. Que era só escutar a minha voz saindo daquele som. Pegava uma fita de... Mas junto com a voz do vinil? Ou vocês usavam algum aplicativo? Não, não tinha aplicativo. Era a voz... Tipo assim, o som... Era a voz em cima de voz. Isso, isso, isso. A fita, né? Quando você gravava em cima da fita também, né? No caso. Era um exemplo. É igual você pegar uma fita do Roberto Carlos. Minha avó tinha muito essas coisas assim. É. Quando ela ia escutar, já não tinha mais o áudio. Não era mais o Roberto Carlos. Era a gente. Porque eu gravei lá, porque eu precisava registrar aquilo. Então, aí, às vezes... Na fita tinha um negocinho que se desbloqueava, ela assim. Tipo, uma travinha que se desbloqueava pra gravação. É. Isso aí a gente gravava. Sim, sim, sim. Eu lembro, lembro. Ou seja, a fita original do Roberto Carlos agora é do doido, né? Virou do doido. Virou do doido. E aí... E aí alguém... Aí vocês colocavam isso na internet? Alguém viu e chamou vocês pra gravar? Foi isso? Depois disso, depois que a gente tinha conseguido fazer a gravação no aparelho de som em casa, pô, eu vou comprar um telefone. Um pouquinho mais avançado, né? Avançado assim, né? Fui e comprei um iPhone 4S. E através desse iPhone, a gente fez alguma... Eu comecei a trabalhar a produção ali mesmo, né? Porque tinha uns instrumentos pra tocar lá. E eu acabei pegando o gosto de um negócio ali, né, pô? Vou aprender a tocar aqui, a gravar a voz, a produzir mesmo. Aí eu comecei a produzir os negócios ali. Apertava lá pra produzir. Já tinha uma noção mais ou menos musical pelo fato de ter... De tocar e cantar. De tocar e cantar, assim, pô. Acho que vai dar certo aqui. E deu certo. Acabamos... Gravamos três fonogramas. Três, três. Foi três áudios. Três áudios. Desses áudios, a gente disponibilizou um vídeo na internet. Isso, disponibilizamos um vídeo na internet. Que aí veio um produtor aí do Rio de Janeiro, que é o Humberto Tavares. Ele, o Mãozinha e o Jefferson Jurno. Que é muito conhecido. Que é muito conhecido aí. Produziram Anitta, Ludmilla, Belo. Sim, sim. A tropa toda aí. E aí foi quando eles mandaram mensagem. Eu peguei esse vídeo e postei na internet. Ele foi e mandou mensagem. Aí... Vocês tinham quantos seguidores, gente? Conta isso. Porque isso inspira tanta gente. Tem tanta gente que coloca o coração na internet, falando assim, poxa, vou conseguir aqui mostrar o que eu faço, o que eu faço de melhor. Tem gente que se dá bem. Tem gente que não se dá bem. É como tudo na vida. E aí, quantos seguidores vocês tinham? Eu acho que eu tinha uns 200 e pouquinho. Por aí, 200 ou 400. Eu acho que era nessa margem. De 200 a 400. Só que... A gente tá falando de que ano? 2011. Foi. 2011. Foi 2011 porque meu filho tinha nascido. Não, peraí. 2011. Foi por aí. 2011 que a gente saiu o contrato. 2012 a gente nasceu. After No P. Aqui vocês atribuem essa ligação a esforço, a fé, a foco, determinação. Não vou falar não porque eu não quero ficar influenciando vocês. Aqui vocês atribuem essa ligação. Além do trabalho. Ponto. O trabalho é bom e ponto. Isso não tem o que contestar. Sim. Eu acredito que... Obrigado, né? Até por essa... Eu acredito que foi através de muita fé. Porque a gente já sabia que ia ser difícil. Mas a gente tinha lá um pouquinho de fé. Um grãozinho de mostarda. Foi o que movimentou o nosso coração a fazer aquilo. E, meu, vai dar certo. Jogar no ar. Vai dar certo. Por exemplo, a gente nunca foi de gostar de coisas negativas. Pô, se você chegasse em mim e falassem... Pô, eu quero fazer isso. Sério? Se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Mas nunca, em hipótese alguma, a gente ia falar... Ah, não vai dar certo. Não. Pelo contrário. A gente sempre acreditou de que... Pô, vai dar certo. Se a gente fizer isso aqui, vai dar certo. Se já foi lançado no nosso coração... Já era. Já era. É a mesma coisa quando você fala... Pô, eu tô pensando em fazer isso. Se você já pensou, é porque você tem a capacidade de fazer. Tem dificuldade? Tudo tem sua limitação, igual a gente teve na música. Tem até hoje algumas limitações. Porém, a gente tá no game. Tamo aí, ó. Vambora. Tamo aqui dando entrevista. Tamo aqui dando entrevista. Tô indo lá pro... Tô no Rio de Janeiro. Olha aí, galera. Rio de Janeiro. Tô aí, ó. Daqui a pouco eu tô com uma casa, um apartamento aí. E é só questão de tempo. Com certeza. Aí eu vou ficar transitando pra lá e pra cá. Aí eu vou levar tropas em cima do avião. De jato, de tudo. Aí você vai vir aqui no estúdio fazer entrevista comigo de novo. Faço questão. Faço questão. Pela minha irmã, porque nossa mãe faleceu. A gente tinha 13 anos. Então, a minha irmã que cuidou da gente. A minha irmã que foi a linha de frente do negócio. E hoje, muita coisa que a gente faz... Inclusive, ela abriu uma burgueria recentemente. Ela trabalha ainda numa empresa. Porém, ela abriu uma burgueria. Pelo fato da gente ficar ali, ó. Pô, você manja pra caramba. Ela sempre foi chefe pros outros. Sempre trabalhando nos outros. De outras pessoas e... Pô, não que isso seja errado, né? Não é, não que isso seja errado. Mas sabe quando você fala agora? Chega talvez e, tipo assim... Por causa de um... Que ela fez lá um negócio. A gente pegou, postou. Então já era. Acabou. Tá feito. O sonho já tá realizado. Agora só crescer esse sonho. E graças a Deus tá começando a fluir a coisa dela. Tanto, né? Tanto essa burgueria dela. Tem burguês na área. Tchau. Esquece. E... Tanto ela quanto outros, né? No caso. Outros irmãos. Tem irmãos nossos que querem cantar. Que querem... É... Pô... Sabe? É aquela assim... Seguir a vida artística. Seguir a independência. Por que querendo ou não... Ah, eu sou independente hoje. Independente assim. Pô, eu vivo somente da música. Infelizmente, ainda não. Chegamos, né? Antes da pandemia. Chegamos próximo de conseguir ali a independência. Tipo, agora já era. Porém, vem a pandemia. Breca tudo, né? Acabou. Tipo assim. O que vocês fizeram durante a pandemia? É porque a gente tava em ascensão, né? No caso. A gente tinha acabado de estar no Raudinho. Tava participando de alguma competição. E etc. E a gente foi alcançando alguns patamares, né? Aí a agenda de show já começa a dar uma aguçada, né? Já começa a dar uma... Música na rádio. Música na rádio. Música na televisão. Uma música nossa vazou na rádio. Fui numa rádio aí. Direto do Rio de Janeiro, né? Foi, né? Foi. Do Rio de Janeiro. Foi a Você Não Merece. E essa música, ela não ia nem... Tipo, ela só foi, assim, pra rádio, pra eles avaliarem, assim, pra ver como é que... Aí não tinha nem data de lançamento. Aí foi uma amiga nossa, daí do Rio de Janeiro, que mandou mensagem pro David, né? Falou que mandou um vídeo no dentro do Uber. Escutando a música, eu... Que coisa, coisa linda. Ixi, eu fiquei doida. E aí é bem, tipo assim... Isso, 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 naquela... Antes da pandemia chegasse, vinha ali, um próximo ali. E a gente não algiu, enfim, tava... Tava começando a fluir, né? Tava começando a acontecer. Mas aí, infelizmente, veio a pandemia que não travou, né? Ela não... Não diga a questão de travar. Ela retardou o processo, né? De... Não só nós, mas do mundo inteiro. E, assim, a gente tá seguindo novamente aí a questão de investimento de tempo. Não é nem a questão de dinheiro. É que o tempo e a energia, ela vale muito. Ela vale muito. E nesse período da pandemia, infelizmente, muitos... Muitos não retomaram. Não retomaram, né? No caso, a carreira. E outros, infelizmente, tipo, parou ali. Parou porque alguma necessidade ali houve, né? Alguma perda também. Muita gente foi afetada psicologicamente. Infelizmente. Também, ninguém tá esperando isso. Eu também... Eu também... Eu tive um problema muito sério, bem ali na pandemia, que foi a questão... Eu tive um problema chamado paralisia tibela, né? Que é a paralisia facial. Que é a questão de estresse, sem dormir. Tipo, pô, eu preocupado. Um monte de conta. Um monte de... Tipo assim, porque eu sempre gostei de cuidar da parte burocrática. Porque no começo ali da nossa carreira, a gente, né? Infelizmente, acabamos sofrendo algum tipo de... De... Fomos retardados ali na questão do burocrático por questão de não saber. Né? Daquela questão... Mesma questão da educação, do ensino. Claro. Quando você não sabe, aquilo que falarem pra você é a verdade. E isso foi o que pra nós foi ruim. Porque a gente acabou caindo num... Tipo, um golpe aí. Enfim. Como em qualquer outro meio de negócio. Mas ficou como aprendizado. Ficou. E aí... Eu não vou cair mais nessa. Ficou. Ficou. E aí a pandemia. E aí eu, né? Tive essas retaliações, no caso, né? Tive essa paralisia de Bell. E aí, nossa, eu fiquei muito zoado, assim. Tive que fazer... Imagina. Fisioterapia intensiva. Graças a Deus, voltei. Quando eu tô cansado, né? O meu semblante, né? O meu olho esquerdo, ele... Né? A gente... Eu até zoio. Mas eu fico zoando. Porque a maioria que vem fora do bem. Eu já sou bastante engraçado. Eu vou tirar, lógico. Eu vou aproveitar de qualquer situação. Infelizmente, infelizmente, né? Aí eu falo. Vixe, vamos embora. Rebaixou aqui o farol aqui, ó. Mas já tô cansado, mas vamos embora. Mas eu voltei. Eu voltei. Não, vocês têm uma energia, assim, contagiante. É um prazer. Foi um prazer entrevistar vocês. Assim, dá pra perceber o bom coração de vocês. A fé. Sei lá. Ah, tudo de positivo mesmo. Mas se tivesse que colocar aqui uma legenda, seria pessoas positivas, artistas positivos. Desde lá da infância, com a galera que sofria bullying, até agora, encarando um problema. Um problema que você ainda vai precisar, claro, de tratamento. Mas só a tua alegria, e a ciência já comprovou isso, que a alegria é fundamental pra recuperação das pessoas que têm algum tipo de problema, de doença, de transtorno. Enfim, só a tua alegria já vai te trazer pro caminho, pro prumo de novo, se Deus quiser. E aí, pra encerrar, geralmente eu peço pras pessoas falarem, mandarem um recado pro público e etc e tal. Mas pra encerrar, eu queria que vocês cantassem um pouquinho pra gente. Pode ser? Posso mandar uma palinha de uma música nossa, que a gente acabou de lançar, inclusive. Claro, mas devem. Eu acho que vocês vão gostar. Ela fala do amor. Ela fala do amor, né? E acredito que vocês vão gostar, tá no nosso canal também no YouTube, nas plataformas digitais, já foi lançada também. Chama Tenta Me Entender, essa daí. Eu já ia falar qual, porque a maioria fala, né, de amor, fala de... Enfim. Mas é que essa é muito especial. Essa é boa. Essa é muito especial. Então bora nela. O refrão dela é muito fácil, é. Tenta me entender, só penso em você. Acreditar no amor, que acredito em você. Difícil te esquecer, só quero o teu prazer. Não posso te deixar, nem posso te perder. Tenta me entender, só penso em você. Acreditar no amor, que acredito em você. Difícil te esquecer, só quero o teu prazer. Não posso te deixar, nem posso te perder. É o da doidê. Só uma palinha. O resto você tem que acompanhar. Bora acreditar no amor sempre. O amor nunca fica cafona. Ele sempre vence, ele sempre vence. O amor no final sempre vence. Pode acontecer o que for, o amor sempre vence. Ele vence, ele vence. Tá escrito, o amor sempre vence. O amor é um clássico, vai estar sempre na moda. Não tem essa de amor cafona. Vocês cantam muito bem, que vozes maravilhosas. Que energia bacana. Acredita no amor, que eu acredito em você. Ou seja, eu acredito que você seja capaz de amar. Tanta gente aí que abre mão do amor, que, ah, eu não acredito mais nas pessoas. Ah, esse mundo está assim. Ah, esse mundo está assado. Obrigada por essa canção. Um beijo grande. Mais sucesso. Vocês vão voar muito longe. Amém. Muito longe. E a gente vai fazer muitas entrevistas. Eu tenho certeza disso. Amém. Obrigado. Logo, logo a gente está por aí. Pode ter seguido isso. Ah, então não esqueçam de me procurar, viu? Vou pedir para vocês segurarem. Vou pedir para vocês segurarem um minutinho aí, que eu vou me despedir da galera que está lá em casa, do meu público maravilhoso também. Que está aqui toda segunda-feira e depois fica repetindo, repetindo, igual música. Assiste outro dia, assista outro dia, porque o programa repete na grade. Beijo para vocês. Vou falar com a galera que está em casa. Beijo a todos vocês. E para você que ficou com a gente até agora, aquele beijo cheiroso, com uma energia lá em cima, em todos os momentos da sua vida. Força, disciplina e foco. E na segunda que vem tem mais, às 9 da noite. Educação, se você não se envolver, não cola. Saúde, saúde e até lá. Servita. the Música Legenda por Sônia Ruberti